Eu tava sentindo choro! Isadora Ribeiro! O Brasil inteiro te ama por causa daquela imagem e você saindo das águas do Fantástico! Vamos fazer as duas, vem cá! Vamos ver! Quem é o meu? Você vai do seu lado, eu fico nessa aqui! Eu vou fazer! A verdadeira moça do Fantástico! O que vocês vão fazer? Vai! Pra ela poder ficar aqui! Eu vou coquear você! Você que é poderosa! Você é poderosa agora, eu vou coquear você! O que eu faço? Não vai arrebentar a sua roupa! Não, não vai arrebentar a sua roupa! Ela não pode agachar! Ela não pode agachar! Porque é muito brilho! Não agacha, não é que esse negócio de agachar dá problema! Você e você olhando uma pra outra! O desafio é o seguinte! Onde a Rogéria... Como é que às vezes é assim? Posso coquear? É claro! Aí mostra a cabeça! Agora a verdadeira! Vamos ver se a... A musa do Fantástico! Isadora Ribeiro relembrando a abertura famosa do Fantástico! Aí levanta a cabeça! Olha lá! A gente pode vingar e se abraçar, já que não somos lésbicas! Não, não somos! Não somos! Eu amo os lésbicas, mas não somos! Pois é, Dora! Era assim mesmo? Não! Nós estamos fazendo uma reinvenção! Uma coisa mais moderna! Uma coisa mais moderna! Não tinha uma cobra naquela água! Aqui não já era! Como é que é? A gente tá fazendo uma coisa nova! Como que foi de verdade? Era um tanque! Foi num tanque? Era um tanque num estúdio! Vem cá! Uma caixa! Do Hans Donner? Não! Foi do... Da Rede Globo! No Boninho! O Boninho! O Boninho era o Big Boss! O Boninho era o Big Boss! O Boninho maravilhoso era o Big Boss! E a... No estúdio, né? Croma aqui! Como aqui? Croma aqui como aqui! Mas era uma piscina ou era um tanque? E aí eles inseriam a imagem! Era um tanque de madeira assim! E eu ficava lá quietinha esperando a água virar espelho! Ficava lá abaixadinha assim! E aí eles batiam do lado de fora da caixa de madeira! E eu apareci... Tô pagando calcinha aqui! Olha lá! No amor de Deus! Maravilhosa! Inédito! A volta da mulher do Fantástico! Aí eles avisavam! Agora pode, né? Porque eu tava lá esperando a água virar espelho! Só você! Só você! Mas tinha um momento que o Brasil crescia com você! Como é que era? Ela saía! Daí eu subiu! Porque eu tô com um salto desse também! Não, ajeita! Vou ficar como eu tava lá! Assim! Ajuda, Rogélia! Ajuda! 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 Aí eu subia! Agora não foi Rogélia! Foi seu astor! Sem respirar! E a mão? Você botava a mão pra subir! Então, sem respirar, eu fazia assim! E virava pra um lado! Podia respirar? E o outro virava pro outro! Aí eu fazia assim! Eu quero ficar perto desse movimento! E aquela maquiagem maravilhosa! Aí que eu podia respirar! Então, no total, eu devia um minuto sem respirar! Você devia um minuto sem respirar! Um minuto sem respirar! Eu treinei muito em casa! Mas por que eu podia respirar? Porque eu não podia sair de lá! Ah! E sabe o que vai fazer isso agora? Tinha que sair spray! Serena! Vai ser uma sereia! Entendeu? Tinha que sair! E tinha que ficar mais tempo lá embaixo! Dava um minuto até a água! Ficar a espelho! Sem ter aquelas bolinhas superfície! Subir serena! Fazer carão! Fazer o braço! Aí é que eu respirava!